Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinopso do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA, o seu canal classe A! Ficou top esse slogan, BDA 4x4, o canal da Águia Automecânica 4x4, por isso é Bastidores da Águia 4x4, beleza moçada? Garra na orelha desse like, não garra na orelha não né, já dá uma bicada nesse like e você deixa o like, já deixa o like likeado, ou melhor, você já deixa o like picado se no final do vídeo você não gostar, você vai lá e tira a bicada do like, beleza? Oi gente, Toyota Railux, cabine simples, fazendo troca da tampa de válvula moçada já perguntou como é que faz essa troca de tampa de válvula moçada? vamos dar uma olhada lá, primeiro aqui o motor praticamente, você soltou o braçadeiro agora né Pene, não soltou nada não, beleza moçada, esse aqui é o motor 2.5 da Railux, aí teve um inscrito que me perguntou, Netão, dá para colocar um intercooler da 3.0, da 2.5? cara, até esse ângulo aqui da turbina é diferente da 3.0, ele sai lá de baixo e vem reto assim ó, e a turbina é lá embaixo, certo? a turbina da 3.0 moçada, vocês já acompanham o canal, vocês sabem, ela é mais ou menos ali ó, bem embaixo ó, onde tá a turbina da 2.5 aqui, tá vendo? então não, você tem que colocar tudo da 3.0, turbina, tudo, mas aí é melhor comprar um Railux 3.0, né não? porque tem algumas, algumas modificações que a gente não compensa fazer, beleza moçada? aqui ó, esse aqui é o tubo do motor de ar né, muito bem, ali entra no coletor, tá aqui ó, o milionário soltou essa braçadeira, somente até agora e essa braçadeira, então primeiros passos, e esse parafuso aqui ó, esse você faz, solta essa peça aí, pode continuar milionário, qual que era o defeito dessa tampa moçada? deixa eu tirar ela fora que vocês vão ver, vou saber essa tampa de válvula da Railux, eu aconselho vocês trocar ela somente por original, tá? ó a tampa aqui, que nós vamos colocar no carro, olha aí, Cover Asi Cylinder, 11, 210, 30, 110, Toyota Genuine Parts, Lexus Genuine Parts, Toyota Motor Corporation, Made in Japan, ô moçada, Made in Japan, quando eu vejo uma peça Made in Japan, me dá uma alegria, agora quando vejo Made in China, 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 aí a gente fica meio assim né, não que todas as peças Made in China não sejam ruins, mas a maioria, então moçada, tá aqui a peça no seu plástico bolha, tá vendo? daqui a pouco o milionário vai abrir a tampa, a gente vai olhar, então você primeiramente, você tem que desmontar toda essa parte de cima desses acessórios aí, que está, que estão no motor, aquele tubo o milionário já tirou, tá soltando ali um chicote elétrico, certo? Muito bem, e aí você prepare para trocar, essa tampa moçada, essa que vai ser tirada aí, ela estava com empenada, o que acontece né, então, essa tampa empena moçada, ela empena e tem rachadura, vocês vão ver quando a gente tirar ela fora com cada bancada ali, vocês verão, o, 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 o silicone que a gente passou da outra vez ainda, que me chama nesse veículo, ele falou, ah não, passa uma cola, falei, mas não dá certo, não, é passa a cola, realmente moçada, não adiantou nada, passou a cola e continuou com vazamento, infelizmente, passou a cola e o vazamento continua, agora a gente vai fazer o que, vai trocar a tampa, aí você tem que desmontar toda essa parte de cima, moçada, o bico não precisa tirar fora né, milionário, ele sai de lado né, só uns retentorzinhos, a gente vai ver aqui daqui a pouco, o passo a passo do milionário fazendo a substituição dessa tampa moçada, aí vocês vão ver o que que precisa desmontar, para tirar fora, certo, é isso aí, daqui a pouco a gente já volta com mais informações, remoção do chicote dos bicos moçada, tá vendo aí, os bicos foram removidos do chicote, aqui o milionário já tirou o bico desse aqui, o chicote desse, aqui, tem uma trava aqui moçada, no bico, bem aqui assim, essa trava aqui, tá vendo, você só movimenta ela, e tchan, para fora, beleza, então é isso aí, ó um defeito aqui moçada, silicone que a gente passou aqui, mas não adianta, não adianta, não adianta colocar nem a junta original aí, cheia de silicone, não adianta, que vai ficar com vazamento, sempre fica lá, vazamento ali atrás, olha lá, o milionário, tirando a trava, mostra, como é que funciona a trava aí gente, explica para o pessoal aí, pega esse mais perto da câmera aqui, só apertar para dentro aqui, aí eles travar lá dentro, no bico, aperta ali que eu vou mostrar como é que a trava desvolta, ela aperta lá, olha lá moçada, ela se movimentando ali, tá vendo, ó, tá vendo, aperta e puxa, beleza, então é isso aí moçada, como trocar a tampa de válvula da Hilux, aí moçada, mais um segredinho ali ó, milionário soltando aquele parafuso ali em cima, que ele segura o chicote né milionário, quer ver ó, ele vai soltar ali ó, aquele parafuso, e ele solta o chicote, esse e esse aqui ó, olha lá, dois parafusos que ele soltou, tá lá, o chicote fica mais livre, tem mais um plugue ali embaixo moçada, chicote moçada, é cheio de plugue tá, então você tem que soltar todos os pluguezinhos, coloca de lado ali, e boa, Hilux troca a tampa de válvula, muito bem, foi feita toda, liberou a, tudo as conexões que tinham na tampa moçada, o chicote elérico que tinha, o chicote do bico, tá tirando ali o, a mangueira do, a mangueira do, suspiro, tá vendo moçada, tirando a mangueira do suspiro fora, certo, agora vai fazer o que, só tá faltando moçada aqui ó, só tá faltando, o, o cano dos bicos ó, solta o cano dos bicos aqui, e aí a gente já chega na tampa, e a tampa é presa por esses parafusos aqui ó, aqui é um prisioneiro, o resto é tudo parafusinho ó, Netão, o que que é um prisioneiro Netão? Basicamente um prisioneiro é um parafuso sem cabeça, dos dois lados é rosca, e, tem uma porca ali, beleza moçada? Então o milionário vai soltar, o cano dos bicos, com a 17, e, e, Música Agora uma dica de um milhão de dólares, é isso aí, dica de quem já sofreu com isso moçada Bem aqui assim na tampa, tá vendo esse círculo aí na tampa, na frente do cano, ali, tem um ali, tem outro ali e outro lá Quatro círculos desse, é? O que é isso aí gente? É o retentor do cano do bico E qual que é a mãe de um milhão netão? Tira essa retentor antes de tirar a tampa moçada, não deixa ele aí Olha lá, faz assim ó, viu? Puxou, mostra aqui milionário, olha a peça aí moçada Essa é a peça, retentor do cano do bico, certo? Tira antes moçada, se você tentar tirar no lugar, ou melhor, se você deixar ele no lugar E for puxar a tampa, olha lá o bico lá, ó, tá vendo? Que ali, se você deixar no lugar, tá vendo aquele caninho do bico? Lá, mostra lá de novo, bota a chave fina lá, tá vendo? Esse caninho aí, quando você puxar o retentor, esse caninho, tuf, quebra o retentor E já estraga ele, você tem que trocar Netão, mas não vai colocar novo? Moçada, nesse caso aqui, vamos fazer uma avaliação, acredito que sim Vamos quebrar a ponteira do bico também, porque ele força, né? E aí, viu, melhor, fala aí milionário Se deixar ele lá, a ponteira do bico pega aqui, ó, e é perigoso quebrar a ponteira do bico Viu aí moçada? Tem tudo isso aí também, ó Pode estragar o retentor, ou no pior dos casos, estragar a ponteira do bico, ó Só de puxar ali com a chave de fenda, tirou Ó o bichão aí, na boa Ó lá, novamente Tirou Então moçada, esses quatro, essas quatro rolhas aqui, ó Essas quatro rolhas aqui, são os retentor do bico Antes de tirar a tampa, remova-os Por segurança, tranquilo? Então não vai trocar? Não sei, vamos ver ainda Não é uma peça de descarte Vou ver se na tampa vem, eu vou ver certinho Vem Vem? Bom, nesse caso, moçada, na tampa vem Ó eles ali, ó Então será trocado, beleza? É aconselhável trocar Faz um serviço como esse, é aconselhável trocar o retentor, certo? É aconselhável Mas às vezes a gente não sabe como é que tá o bolso do cliente Enfim, moçada Essa é a realidade dos fatos, beleza? Agora, o milionário vai soltar os parafusos da tampa, moçada Os parafusos Após a remoção de todo o sistema Esses parafusos aqui, que seguram a tampa No cabeçote, moçada Esses parafusos laterais aqui, ó Que tem uma volta de parafuso Remove-se a tampa Por favor, senhores Aí, ó O muso tava ajudando, moçada Aí fica fácil, olha aí Aqui o milionário, moçada Vamos lá Nilde 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 Você deu de frente Desde que eu ganhei aqui, moçada Corta isso aí Corta Corta E aí, moçada Essa é a tampa Removida Certo? Uma vez o cliente falou pra gente assim Não, dá um jeitinho aí Pra não vazar mais Ó, mas a gente passou um silicone aqui Certo? Passou outro silicone ali Mas não tem boca A tampa empena, moçada Essa tampa, ela empena Ela empena Ela empenada aqui, ó E aí, só outra tampa Não tem jeito Não tem como Não tem como Aqui, ó Olha, olha o vazamento Que tinha aqui nesse canto, ó Você é da tampa, tá vendo? Então a gente precisa agora Trocar a tampa Que está aqui, moçada Será que eu consigo abrir essa tampa Com uma mão só? Fazer o inbox? Inbox não, é Um sacola em si E um plástico, né? Porque o inbox é tirar da caixa, né? Box E aqui tá num Num plástico bolha Então é Um plástico Aí, moçada Olha Consegui tirar aí, viu? Maguire O ninja Netão, você é o ninja Das caminhonetes Vamos tirar esse outro aqui Pronto Aí, moçada Essa É a tampa nova Da Hilux Original Netão Tem diferença 2.0 e 2.5 3.0 e 2.5 Não, moçada A tampa é a mesma Tanto 2.0 Tanto 3.0 Quanto 2.5 A tampa é a mesma Moçada, beleza? A tampa A vantagem de original, moçada Vem a tampa nova A junta nova E os retentores de bico Também Novos Beleza? E eu não tenho conhecimento Que essa tampa Tem paralela, moçada Mas deve ter já Essa tampa paralela Mas eu não aconselho Porque a tampa paralela Ela não bate furação Como eu falei pra vocês Do caso da Hilux Eu nunca troquei paralela Mas de todos os carros Que eu já mexi com tampa paralela A maioria Furação não bate As conexões Nunca funcionam direito Sempre que ela Com vazamento Em algum lugar Beleza? Da Hilux Deve ter paralela Mas eu nunca Instalei pra Mas geralmente É isso que acontece Combinado? Então é isso aí Agora Próximo passo, moçada Limparemos aqui O alojamento da tampa E Limparemos aqui Essa junta velha Essa sujeira Vai ser tudo rapado Esse silicone antigo aí Vai ser rapado Certo? E Colocado um siliconezinho Nas extremidades E colocado A junta nova No lugar Beleza, moçada? Então agora Vai ser a parte De limpeza Do Local Onde a tampa Será assentada Moçada Moçada do BDA 4x4 O que vocês acham De filhotes do BDA 4x4? Vai ficar bem original, né? Não! Filhotes! Fala assim Ei, filhotada! Filhotes do BDA 4x4 Gostaram? Não! Fala aí Nos comentários Ah, tá O seguinte É o seguinte Aqui na nossa Hilux Fazendo esse tutorial De troca Da tampa De De Válvulas E atendendo aí A pedido dos inscritos Que falaram Como é que troca junta Netão Da tampa de válvulas Moçada Ou Filhotes Filhotes É o seguinte O serviço De trocar junta É o mesmo Que está sendo feito aqui Igualzinho Na diferença Que o da junta Você vai colocar Uma junta nova E usar a mesma tampa E nesse caso aqui Nós vamos trocar A tampa junto Beleza? A mão de obra Do serviço É o mesmo Combinado? E aqui Moçada Um detalhe Importantíssimo Na troca Na troca Na troca Da junta De válvula Dá uma olhada aí A limpeza Do alojamento Da junta Moçada Lembra como é que estava Essa peça aí? Pois então Aqui ó Bem que assim ó Na lateral do cabeçote Aqui Tá vendo? Aqui Aqui Até lá Olha aí Como que está agora Ó A limpeza Moçada Essa é a parte Fundamental Na qualidade Desse serviço Aqui ó Faz toda essa Sepsi aí No No cabeçote E aí A gente A gente Agora sim Pode colocar Uma tampa A tampa nova Aí ó Junta Moçada Não importa Tá A junta Ou a tampa Tem que fazer Aquela limpeza Ali Que está aqui A tampa nova No caso Se fosse trocar A junta Vocês iam usar Essa mesma tampa Só remove A junta Certo? Remove a junta Instala uma junta Nova aqui E vai para o lugar Com a tampa Nesse caso Vai ser a tampa nova Com tudo Beleza moçada? Então é isso aí Como trocar A junta A tampa De válvula Da Hilux 2.5 Ou 3.0 Moçada O serviço É praticamente o mesmo Na 3.0 Tem que remover O intercooler Falando em intercooler Moçada Vamos aproveitar Essa 3.0 Aqui ó Ó a 3.0 Que eu falei ó Olha lá Aonde está a turbina Olha a altura Da turbina Bem aqui ó Certo? Aí a mangueira Sobe reto Aqui ó E conecta No intercooler O intercooler Está aqui em cima Beleza? Então ó Vamos ver aqui Agora onde está A turbina Da 2.5 Olha onde está A turbina Está bem aqui ó Rente A tampa Rente a tampa Então moçada Vamos colocar um intercooler Daqui E onde que sai O cano da turbina Sai de lado Sai para lá Está 3.0 Vem reto Aqui ó Certo ó Esse cano Aqui ó Esse cano A mangueira Aqui E sai para lá Por cima da tampa Beleza Na 3.0 Olha ele aqui Esse cano Da turbina A conexão De borracha Sobe reto Aqui E sem falar Que o diâmetro Também é maior Sobe reto E entra no intercooler Beleza? Então moçada Para a gente fazer Uma troca De Uma troca De colocar um intercooler Ali como me perguntaram Vai Vai ser preciso trocar Muitos componentes E não compensa Aí é melhor comprar logo Um highlux 3.0 Beleza moçada Então é isso aí Bicada no like Filhotes do BDA O milionário Ficou bom? Filhotes do BDA O que você acha? Chamar os inscritos De filhotes É Estranho 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 Diferente Tudo que é diferente É estranho Mas é isso aí Moçada do BDA Moçada ou filhotes Não sei Vamos lá Filhotes do BDA A tampa nova No lugar Certo? Milionário agora Reapertando o parafuso Mostrando esses parafusos Laterais aí Os que Os que seguram a tampa Tá vendo? Fixada no cabeçote Vocês perceberam Que o milionário Tá apertando De forma cruzada Aperta um aqui Aperta outro ali Aperta outro pra lá Outro pra cá E vai apertando E vai apertando E aí É isso aí Moçada Do BDA Então vamos lá Esse tutorial aí Moçada Ficou nota 10 Como trocar a tampa De válvulas Da Hilux Tanto 3.0 Quanto 2.5 Moçada Então é isso aí Filhotes do BDA Olha o serviço Concluído Moçada A tampa nova No lugar Devidamente Torqueada Pronta Tudo certinho Moçada Serviço Top Gun Milionário O milionário Garrou na orelha E fez um serviço Show de bola Moçada E vou resumir Com duas palavras Parabéns Então é isso aí Aí moçada Qual que é a regra agora A mesma sequência Que você Colocou as peças Você vem Em ordem Inversa Montando Entendeu Colocou os canos No lugar Devidamente apertados Limpou tudo Encaixou aí Os plugs Dos chicotes Dos bicos E assim Fica pronto Beleza moçada É assim Na mecânica A primeira peça A ser desmontada A primeira peça A ser desmontada É a última A ser montada Então para montar O serviço É só você pegar A sequência Que a gente desmontou E ir remontando Combinado Então é isso aí Beleza galera Gostaram desse serviço aí Tutorial aí Como troca A tampa de válvula A tampa de válvula Vamos Então não esquece de dar o seu like Se inscrever No canal E deixar o sininho Beijo Tchau Tchau Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho